O Ministério dos Transportes já disse que liberou 439 milhões de reais para a manutenção das rodovias federais do Paraná. Segundo o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, que também participou da conversa, o presidente disse que deve existir equilíbrio entre novas obras e tarifas justas. O presidente Lula tem clareza da importância de nós termos, ao mesmo tempo, uma tarifa reduzida, uma tarifa menor, mas sem descuidar da necessidade financeira que as empresas têm para poder, é claro, fazer as obras. E não haja nem um estrelo e nem outro. O martelo ainda não foi batido. Os detalhes sobre os novos contratos de pedágio estão sendo discutidos em Brasília, pelo Ministério dos Transportes. A bancada federal do Paraná montou uma comissão para negociar possíveis mudanças no modelo. Sete parlamentares de diferentes partidos fazem parte do chamado grupo de trabalho para discutir o processo de concessão. Toninho Vanchier, do PP, Gleice Hoffman, do PT, Zeca Dirceu, também do PT, Aliel Machado, do PV, Sandro Alex, do PSD, Sérgio Souza, do MDB e o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Toninho Vanchier, coordenador da comissão, já se reuniu com técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, responsável pelos editais de licitação das rodovias, para uma primeira conversa. A primeira reunião do grupo em Brasília está marcada para o dia 28 de março. De acordo com o coordenador da comissão, uma das principais discussões agora é a curva de aporte. Esse é um depósito em dinheiro que aumenta conforme o desconto oferecido pelas concessionárias no momento do leilão. Governo do Estado e Ministério dos Transportes já chegaram a um consenso, que esse depósito deve ser menor que o discutido anteriormente, para aumentar a concorrência e estimular os descontos. Os estudos agora são para exigir o depósito só quando as concessionárias apresentarem um desconto ainda maior. Onde que está o limite, né? Para que você possa ter certeza que a empresa que vai ganhar a licitação vai fazer a obra e que esse valor seja o mais baixo possível para que a gente possa pagar a pedágio do Paraná. O leilão dos lotes 1 e 2, que incluem as estradas mais movimentadas do Estado, como as BRs 277 e 376, já está autorizado pelo Tribunal de Contas da União. Mas ainda não há uma data definida para o anúncio do novo modelo. O coordenador do grupo de discussão em Brasília acredita que a definição sai até o fim do mês que vem. Eu creio que até final de abril a gente tenha tudo discutido. Pode ser que até antes, se a gente conseguir chegar a um acordo, porque nós temos que entender que o processo que vai demorar 30 anos, ele tem que ser discutido de tal forma que não traga nenhum defeito no processo futuro.